Olá, crianças! Hoje nós vamos usar as canetinhas para colorir as letrinhas. Se você não tiver dessa canetinha grossa, pode ser a fininha mesmo, ok? Então, vamos botar bem organizadinho e prontinho! Vamos começar? Hoje nós vamos colorir apenas as vogais. Aqui em cima está escrito circule as vogais. Então, a primeira tarefa é fazer um círculo. Vamos pegar o lápis e escrever e vamos começar! Vocês lembram quais são as cinco vogais? A É I O U Essas são as vogais. As outras letrinhas são chamadas de consoantes. Hoje nós vamos pintar somente as vogais. Então, para a gente não pintar o que não pode, a gente vai fazer um círculo no que pode, ok? Peguem o lápis e vamos encontrar. Primeiro, nós vamos encontrar a letrinha A. Onde é aqui que tem a letrinha A? Aqui? 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 Essa? Ah, sim! Essa daqui, verdade! Como eu não tinha visto! Vamos fazer uma bolinha em volta da letra A. Muito bem! Agora, a letrinha E. É essa daqui? Não? Essa? Não? Ah, é essa! Não? Está faltando uma perninha? Verdade! Então, é essa daqui. Isso! Vamos fazer uma bolinha. Agora, a letrinha I. Eu acho que a letrinha I é essa daqui. Não é? Por quê? Não tem um tracinho? Ah, mas não vale essa perninha. Verdade! Essa é a letrinha L. Então, é esta. A letra I é muito fácil. Vamos fazer uma bolinha. Pronto! Agora, a letrinha O. A letrinha O é essa daqui? Não? Então, é essa. Também não? Ah, é uma bolinha. Onde tem uma bolinha? Aqui. Não, não vale a que eu fiz. Eu sei. Eu estou brincando. Está bem aqui. Vamos fazer uma bolinha em volta da bolinha? Pronto! Marcamos a letra O. Agora, só falta a letra U. Eu acho que a letra U é essa. Não é? Mas olha aqui. Não é assim? Não? Tem que ser assim. Verdade! Essa aqui é a letra C. Então, a letra U está bem aqui. Vamos fazer uma bolinha na letra U. Muito bem! Agora, nós podemos colorir. Vou guardar o meu lápis no estojo para não perder. Porque se não, depois não tem como fazer a atividade, não é verdade. Vamos colorir, então? Primeiro, a letra A. Você pode escolher qualquer cor. Eu vou usar o verde na letra A, porque a minha letra A ali está verde. Eu sei que às vezes eu faço isso, mas eu vou fazer de novo. Vamos lá. Letra A, verde. Ah, você não vai pintar de verde, não? Não tem problema. Mas se quiser fazer igual o meu, também vai ficar muito legal. Vamos colorir? Com muito cuidado para não borrar e para não furar a folha. Pronto! Pintamos a letra A. Agora, nós vamos pintar a letra E. Eu vou usar o vermelho. Pode usar o que você quiser. Prontinho! Pintamos a letra E. Agora, a letra I. Eu vou pintar de amarelo. Está ficando linda a sua atividade. Agora, a letra O. Eu vou pintar de vermelho para ficar igualzinho as minhas letrinhas. Pronto! Agora, só falta a letra U, que eu vou pintar de verde. E eu acabei. Conseguiram terminar junto comigo? Não ficou muito bonita a nossa atividade de hoje? Então, vamos guardar o nosso material. Junta tudo. Está faltando um aí. Pega tudo. Guarda. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!